Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos. Falei em vídeos anteriores que os líderes das potências nucleares estão se ameaçando quase todos os dias. Para você ter uma ideia do que acabo de falar, veja os títulos dessas reportagens. Avião do Juízo Final dos Estados Unidos é enviado ao Reino Unido, enquanto Biden, presidente dos Estados Unidos, participa de cúpula da OTAN. Agora, veja o título dessa outra matéria. Rússia inicia a construção de aviões do Juízo Final para uso em caso de guerra nuclear. Como a gente já sabe, a Rússia e os Estados Unidos são inimigos desde a Guerra Fria, que começou depois da Segunda Guerra Mundial. São as maiores potências militares mundiais, juntamente com a China. São os países que possuem mais bombas nucleares. Por isso, devemos prestar bem atenção a essas informações. Esses aviões, batizados de aviões do Juízo Final, são preparados para proteger os governantes e os militares quando acontecer uma guerra nuclear. O alto comando militar desses países avaliam que, numa guerra nuclear, todos os sistemas de comunicação serão destruídos. Sendo assim, os aviões do Juízo Final são preparados, até certo ponto, para suportar os impactos imediatos das bombas nucleares. Uma outra utilidade desses aviões do Juízo Final é manter a comunicação com as bases militares em terra. E isso se ainda existir algum comando militar que tenha sobrevivido. Veja, essas informações são de extrema importância para nós, porque mostra como as principais potências nucleares do mundo já estão se preparando. Ou seja, além das ameaças diárias de uma terceira guerra mundial, estamos vendo um perigoso movimento militar em várias frentes. Veja, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode, a qualquer momento, envolver os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização, como falei nos últimos vídeos, é formada por diversos países. Se um deles for atacado, todos os outros países da aliança entram para proteger, especialmente os Estados Unidos. E agora estamos vendo uma profunda crise política e militar que envolve a China e os Estados Unidos. Uma crise que teve início com a visita da deputada americana Nancy Pelosi, que visitou a ilha de Taiwan. O governo chinês considerou a visita da parlamentar como uma afronta à China. Veja o que diz essa reportagem. China anuncia que seus bombardeiros vão realizar patrulhas regulares em torno de Taiwan. Aviões do juízo final e ameaças de uma terceira guerra mundial. Nesse momento, podemos estar muito perto de um apocalipse nuclear. E aí O Renault